Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou receber duas amigas minhas que eu já coloquei o vlog desse fim de semana no último vídeo que tá aqui no canal e aí eu resolvi fazer um vídeo separado pra mostrar pra vocês a receita do frango assado com creme de milho que gente, eu comecei a fazer isso esse ano e é tão gostoso, mas é tão gostoso que eu devo ter feito já umas 5 vezes e toda vez que eu posto, sempre as pessoas ficam falando, Fernanda, passa a receita, que não sei o que inclusive já até tem a receita no feed lá no Instagram, mas eu resolvi fazer um vídeo com o passo a passo porque é realmente muito gostoso e todo mundo que vem aqui quer comer esse frango assado com creme de milho e aí vai vir essas duas amigas e eu vou fazer pra elas porque uma delas falou assim nossa Fernanda, esse frango deve ser muito bom, que não sei o que pra quem sabe ler um pingo a letra, né? Então, vou fazer pra elas então fica aí no vídeo, vamos aprender a fazer esse frango que é muito facinho e fica muito gostoso mas antes já se inscreve aqui no canal, deixa o like pra mim me ajuda aí a chegar nos 3 mil inscritos aqui no canal compartilha bastante esse vídeo e é isso, bora! bom, deixei aqui ó, as coxinhas da asa descongelando desde ontem eu comprei dois pacotes, gente, acho que eu fui meio exagerada porque eu acho que um pacote dava, mas eu acho que vou fazer um pacote meio mesmo e aí a outra metade depois eu congelo de novo, acho que vai ser o jeito porque senão vai ficar muita coisa e aí agora vou temperar e deixar um tempinho temperada pra depois a gente colocar pra... comecei descascando o alho e aí o alho é o seguinte, é a gosto se você gosta de muito, coloca muito se você gosta de pouco, coloca pouco eu coloquei aí mais ou menos aqui pra mais e aí amassei, eu também gosto de amassar o alho na hora eu acho que fica com muito mais gosto de alho depois eu coloco os franguinhos ali e coloquei minha pastinha de alho que eu amassei na hora sal, pimenta do reino, páprica tempero do chefe, tempero Ana Maria enfim, os temperos que você tiver na sua casa e você quiser colocar o segredo aqui é colocar maionese eu coloco mais ou menos umas duas colheres de maionese porque faz o tempero pegar muito melhor no frango e o frango também fica com uma cor mais bonita fica mais suculento eu amo colocar maionese e aí o certo é deixar por umas duas horas marinando aí esse tempero mas eu não tinha tempo então eu deixei mais ou menos uns 30 minutos só depois a gente coloca na forma pra poder assar eu coloco um pouco de papel alumínio antes pra não ficar tão sujo assim o tabuleiro depois coloco os franguinhos e depois eu tampo com papel alumínio por cima e aí a gente leva pro forno bom gente, o frango já tá no forno e agora eu vou fazer o creme de milho o arroz já tá aqui, ó tô fazendo o arroz também e depois eu vou colocar uma batatinha na airfryer pra gente fazer o creme de milho o que a gente vai usar uma lata e meia de milho verde duas caixinhas de creme de leite duas colheres de requeijão e queijo parmesão a gosto não coloca demais não vai colocando aos poucos e experimenta porque queijo ralado é mais salgado eu não vou temperar o creme de milho agora porque o frango já tá bem temperadinho, tá? então o creme de milho é aquele cremezinho que vai envolver com o tempero do frango e vai ficar tudo bem gostoso, tá? o que que eu vou fazer? bater tudo no liquidificador tudo isso que eu falei aqui a gente vai bater no liquidificador agora bom, o creme de milho tá pronto tá pronto aqui já daqui a pouco eu vou passar pra panela pra gente esquentar ele e aí eu vou colocar um pouquinho de milho verde um pouquinho de azeitona tem aqui uma saladinha de pepino porque, né, gente toda comida a gente tem que ter salada o arroz tá pronto o frango eu já tirei ali, ó o papel alumínio de cima agora a gente vai esperar dourar daqui a pouco vai dourar e já coloquei também a batata na airfryer o Lucas saiu agora pra poder buscar as meninas que elas chegaram na rodoviária vou lavar isso daqui temperar a salada e aí daqui a pouco você só vai refogar esse creme de milho se você quiser muito não precisa porque o frango daqui a pouco vai pra ir e o frango já tem alho já tem tempero e tudo mais coloquei o creme de milho aí nessa frigideira coloquei milho verde azeitona orégano e aí você pode colocar o que você quiser quando o molho já estiver quase fervendo a gente já vai colocar o frango lá sobre o frango ele fica 30 minutos com papel alumínio e 30 minutos sem papel alumínio por cima porque ele vai assar e depois ele vai dourar e gente, fica um pouquinho difícil de soltar o frango ali do papel alumínio mas é muito melhor porque olha lá a forma não sujou praticamente nada e gente é só envolver o frango no creme de milho fica a coisa mais linda se quiser pode colocar um cheiro verde aí mas as minhas convidadas não gostam então eu não coloquei e fica assim, olha borbulhando muito saboroso eu não precisei acertar o sal mas se você quiser pode colocar mais sal mais tempero coloquei tudo em cima do fogão as comidinhas ficou tudo muito lindo eu amei elas amaram e eu espero que vocês também tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau